Nos três primeiros meses do ano, o Ligue 180 de Atendimento à Mulher atendeu mais de 200 mil chamadas. O balanço foi divulgado hoje pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. A repórter Priscila Machado, ao vivo, tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Dos cinco tipos de violência contra a mulher enquadrados pela Lei Maria da Penha, a maior parte das ligações foi referente à violência física, que vai desde lesão corporal leve até ameaças de assassinato. E na maior parte dos casos, o agressor é o companheiro ou marido da vítima. Quem tem mais detalhes é a Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Aparecida, Gonçalves. Boa noite. O que esses dados mostram? Aumentaram as denúncias? Na verdade, aumentou a coragem das mulheres de denunciar, de chegar até ao serviço público, considerando, primeiro, a questão da Lei Maria da Penha, que traz medidas protetivas de urgência, e a criação de novos serviços instalados, seja como o 180 ou pelo Pacto Nacional, que tem capilarizado muito mais o atendimento nos estados e municípios. E grande parte dessas ligações foram de ameaça de morte contra as mulheres? É, 53%, na verdade. As mulheres relatam nos 180 que elas sofrem risco de morte. Isso é um dado muito grave. Isso faz com que nós tenhamos que ter um olhar diferenciado e é importante que o serviço público e os servidores públicos acreditem na fala da mulher, porque quando elas dizem que elas estão ameaçadas, é porque, de fato, pode acontecer. E, na maior parte dos casos, também ela vive no mesmo teto, ela mora com o agressor? Na verdade, a grande maioria, 60%, é o companheiro ou é o marido. E quando não é o companheiro ou o marido, é o ex-companheiro, ex-namorado, ex-marido, que não aceitam efetivamente o fim da relação e o fim da violência contra a mulher. E o que é feito depois que essas ligações são recebidas, que a denúncia é feita? Na verdade, nós encaminhamos para os serviços. É importante dizer que o 180 encaminha ou para delegacias de mulheres, e aí eu gostaria de colocar que os dados mostram que 60% dos encaminhamentos é feito para a Polícia Militar e para o 90. Isso quer dizer que os casos são de urgência e emergência. Nós temos 23% que são encaminhados para as delegacias especializadas de atendimento à mulher. É importante salientar que só são 347 delegacias de mulheres no Brasil. Portanto, nós precisamos ampliar efetivamente esses dados e esse atendimento. E afora isso, tem os casos de atendimento imediato, que são os casos de cárcere privado, tráfico de mulheres e também o caso de emergência, quando o caso está acontecendo imediatamente. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que qualquer tipo de violência contra a mulher pode ser denunciada pelo Ligue 180. O atendimento é 24 horas por dia e a ligação é gratuita.